Amos diante de Ti Senhor, tudo aquilo que envergonha o Teu nome Senhor, todas as coisas pelas quais o Senhor morreu por nós, nós confessamos nessa hora ó Deus, e queremos entrar Senhor, limpos de mãos, puros de coração Senhor, subir a Tua presença Senhor, no santo monte do Senhor, e contemplar Senhor a beleza da Tua majestade ó Deus. Ó Deus não nos deixa roubar, não nos deixa roubar nesses dias Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós, por causa da nossa humanidade ó Deus. Senhor nós queremos levantar um clamor por essa nação, Senhor pela votação que está sendo feita pelo nosso próximo Presidente ó Deus. Senhor que venha sem um temor de Ti, sobre essa nação, sobre esse povo, sobre nós. Deus que seja instaurado Senhor a Tua Palavra nessa nação, que a Tua Palavra seja trazida Senhor com poder e glória nesse tempo Senhor. Vem Senhor com a Tua presença nesses dias ó Deus, porque nós buscamos a Tua face Senhor, o Teu povo nesse local Senhor. Nós queremos nessa hora exaltar o Teu nome, será que a gente pode aplaudir o nosso Deus nesse local? Será que a gente pode declarar que Ele é santo, que Ele é bem-vindo nesse local? Em nome de Jesus Eu te busco, te procuro ó Deus Eu te busco, toda hora espero em Ti, revela-te a mim Conhecer-te eu quero mais Senhor te quero mais Senhor te quero, quero ouvir Tua voz Senhor te quero mais Quero tocar-te, Tua face eu quero ver Senhor te quero mais Senhor te quero mais Tô seguindo para o alvo eu vou A coroa conquista Tô lutando, nada pode me impedir Eu vou te seguir Conhecer-te eu quero mais Muito mais Senhor te quero mais Senhor te quero mais Quero ouvir Tua voz Senhor te quero mais Quero tocar-te, Tua face eu quero ver Senhor, te quero mais Mais perto quero estar Meu Deus de ti Linda que seja a dor E me luda a ti Senhor, te quero Quero ouvir tua voz Senhor, te quero mais Quero tocar-te Tua face eu quero ver Senhor, te quero mais Senhor, te quero Quero ouvir tua voz Senhor, te quero mais Quero tocar-te Tua face eu quero ver Senhor, te quero mais Glória a Deus Bem, senta um momentinho Nós queremos dar as boas-vindas a todos vocês que já chegaram Obrigado por sua presença Muito obrigado mesmo E eu queria saber quem são as pessoas que estão conosco pela primeira vez Por gentileza, fiquem de pé Eu pedi para sentar, mas fica de pé Pela primeira vez Pessoas lá atrás Aqui Sejam muito bem-vindos Eu quero dizer a vocês Que as nossas portas Braços E corações estão E sempre estarão abertos para recebê-los aqui Tá bom? Eu queria que os irmãos da igreja aí mais perto Fossem dar um abraço em todos eles Por favor Seja bem-vindo E agora seria bom se nós nos cumprimentássemos também E não aproveitar Amém? Dá um abraço em alguém que você ainda não deu um abraço Um abraço mais apertado, mais demorado E você vê alguém que está sentado murchinho É esse que está precisando de abraço, hein? Jóia, obrigado Pode sentar E eu queria destacar algumas coisas bem legais aqui Do nosso boletim Acho que você recebeu o boletim com todos esses encartes aqui Então, por favor, dá uma apreciada aqui nesse novo grupo Que nós estamos começando Esse grupo de interesses que vai estar começando agora em novembro Então, se você tem interesse Tem como fazer contatos O telefone Inscreva-se Participa desse grupo aqui Que vai estar começando agora em novembro E também o convite do Thanksgiving Nós vamos ter um jantar Jantar de Thanksgiving Jantar de ações de graças E não é de graça É um investimento Não é custo Não é custo, está vendo? Olha, é palavra certa Você vai investir em relacionamentos Investir na sua vida E investir em pessoas que você pode pagar por elas E trazê-las para esse jantar de Thanksgiving E evidentemente nós teremos uma palavra bem gostosa da parte de Deus E os destaques do seu boletim Presta bem atenção no que tem lá E tem uma orelha no boletim Se você é nosso visitante E desejar preencher e devolver para a gente no final Nós estaremos orando por você Intercedendo e mantendo alguma comunicação Eu prometo para você Que ninguém vai na sua casa Sem que você peça Está bom? Você só escreve isso aqui para a gente E nós vamos estar mantendo um tempo de oração por você Bem específico E por favor, leia o boletim Faz o boletim valer a pena E leve-o para casa Tem informações importantes Tem os desafios de oração da semana É algo para ter na sua Bíblia E você conviver com esse boletim Ao longo de toda a semana Está bom? Amém, gente? Amém mesmo? A Rosa esteve viajando essa semana E está voando para cá hoje Chegando amanhã cedo De volta aqui a nossa cidade Se Deus quiser Deus a usou com poder entre os pastores Na administração E ela também teve o privilégio De estar com a sua família Vamos ficar de pé de novo E seguir louvando Adorando Bem dizendo O nome do nosso Salvador Jesus E a razão de fazermos isso Que lhe é exaltado Eu gosto tanto desse cântico Ele é exaltado O rei exaltado Nos céus Eu o louvarei Ele é exaltado Para sempre exaltado Seu nome Louvarei Louvarei Diz quem ele é Declara ao Senhor Ele é o Senhor Sua verdade vai sempre reinar Terra e céus Glorifica o Senhor Glorifica o Seu santo nome Ele é exaltado O rei exaltado Nos céus Eu temos o Senhor Ele é exaltado O rei exaltado Nos céus Eu o louvarei Ele é exaltado Para sempre exaltado Para sempre exaltado Seu nome Louvarei Ele é o Senhor Sua verdade Sua verdade vai sempre reinar Terra e céu Glorifica o Seu santo nome Ele é exaltado O rei exaltado Nos céus Ele é exaltado O rei exaltado Nos céus Eu o louvarei Ele é exaltado Para sempre exaltado Seu nome Louvarei Ele é o Senhor Sua verdade vai sempre reinar Terra e céu glorificam o Seu santo nome Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu Ele é o Senhor, Ele é o Senhor Sua verdade vai sempre reinar Terra e céu glorificam o Seu santo nome Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu Quão grande é o Senhor Assim verão, quão grande é o Senhor Assim verão, quão grande, quão grande é o Senhor Quão grande é o Senhor Dói louvor, quão grande é o Senhor Assim verão, quão grande, quão grande é o Senhor O esplendor do Rei Vestido em Seu poder Celebre terra e céu Celebre terra e céu Envolve-se em luz Envolve-se em luz Que as trevas fogem Ao som de sua voz Ao som de sua voz Ao som de sua voz Quão grande é o Senhor Dói louvor, quão grande é o Senhor Assim verão, quão grande, quão grande é o Senhor Quão grande é o Senhor Quão grande é o Senhor Dói louvor, quão grande é o Senhor Assim verão, quão grande e grande é o Senhor Eterno é o Senhor Eterno é o nosso Deus Detém em Suas mãos O início, o meio e o fim O início, o meio e o fim Glória a Deus por isso Te amo, Deus é Pai Aleluia, Senhor Filho e Espírito Cordeiro e Leão Cordeiro e Leão Grande é o Senhor Dá louvor Grande O Senhor Grande É Grande É O Senhor Soberano Deus Soberano Deus Digo Te louvor Eu cantarei Com grande É o Senhor Soberano Deus Soberano Deus Digo De louvor Eu cantarei Com grande É o Senhor Diz a Ele Soberano Diz a Ele Soberano Deus Digo De louvor Eu cantarei Quão grande É o Senhor Quão grande É o Senhor Quão grande É o Senhor Tão grande É o Senhor Quão grande É o Senhor É o Senhor Senhor Deus Tu és grande Tão grande É o Senhor 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 Ita o Senhor É o temps É o Senhor Senhor Tu és o rio Senhor E bota a minha Sede Tu és a fonte Senhor E transforma a minha alma Tu és o rio Senhor E dame a tua Vida Quero beber Tu és o rio Senhor E a fia Minha sede Lá bom pelo interior Eu quero fluir Em tuas águas E me libertar Eu quero beber Na tua fonte Fonte de águas Vida Quero fluir Do teu rio Senhor Sacia Jesus Sacia a minha sede Lá do meu interior Eu quero fluir Em tuas águas Eu quero beber Eu quero beber Da tua fonte Fonte de águas Vivas Tu és a fonte Senhor Tu és o rio Tu és o rio Tu matas Minha sede Tu és a fonte Senhor Também me purifica Tu és o rio Senhor Oh Senhor Oh Senhor Fui O teu rio Tu és a fonte Senhor Oh Senhor Benção a tua igreja É a fonte Senhor Glória a Deus Podem sentar irmãos Pastor Quando eu canto isso Tu és a fonte Jesus é a fonte dessa água viva Que passa Que limpa, que purifica Que pode tocar minha vida E Ele está aqui Ele está aqui, Jesus está aqui Sabe por que Ele está aqui? Porque Ele gosta desse prédio Ele acha que os americanos fizeram Um prédio bem bonito aqui para a nossa igreja Não, não, Ele está aqui Porque eu sou bonito Não, não é por isso Ele está aqui por sua causa Ele prometeu quando duas Ou três, só duas ou três pessoas Estivessem reunidas em um lugar Qualquer lugar do mundo Em nome dEle, Ele se faria presente E aqui nós estamos em nome dEle Para a glória dEle Para a honra Para a louvor Para adorar o nome dEle Por isso eu creio que Ele está É verdade, ninguém Nenhum de nós Começando comigo Merece a presença dEle Por isso é graça Ele fez isso porque Ele nos ama Do jeito que somos Ele nos ama E Ele nos ama Por aquilo que nós vamos vir a ser um dia Quando a obra dEle terminar na nossa vida Mas Ele está aqui agora E talvez Você que veio aqui Tem alguma coisa que está ruim Dentro de você Alguma coisa que você precisa ser mudada Dentro de você Precisa ser transformada Precisa quem sabe ser arrancada Talvez uma dor Talvez uma dor física Talvez uma dor emocional Talvez um relacionamento difícil Talvez uma luta Pela qual você está passando agora Talvez um embate nessa semana Um enfrentamento difícil Que se aproxima Se acerca da sua vida nessa semana Talvez algo que você perdeu e que dói Seja lá qual for a sua necessidade Esse rio de águas vivas está aqui E eu gostaria de orar por você agora Se você é uma destas pessoas Sem nenhuma vergonha Nós não queremos expor você Simplesmente num gesto de fé Fica de pé no seu lugar Nós vamos estar todos com os olhos fechados E nós vamos estar orando por você Fica de pé no seu lugar nessa hora E creia na presença dEle aqui Espírito Santo de Deus Nós te louvamos Nós te adoramos Nós te bendizemos Nós cremos Que tu és um rio de águas Que purificam Que curam Que limpam E nós clamamos agora Toca nessas vidas Com as águas da purificação Com as águas da limpeza Com as águas da cura Seja qual for a necessidade Visita agora essa vida Em nome de Jesus Espírito Santo de Deus Sopra um sopro de poder De milagre Intervenha agora Em favor dessa vida Ou destas vidas Desta pessoa Desta casa Desta família Em nome de Jesus Realiza o teu milagre Toca Realiza milagres Em nome de Jesus E se qualquer dor Ou luta Ou provação Ou dificuldade Ou tempestade Ou tormenta Sobre esta vida Vem de origem satânica Nós declaramos agora A derrota Do inferno E a vitória De Jesus Cristo Sobre cada uma Destas vidas E casa E família E causa Dá a tua bênção Sobre todos agora É a nossa oração Crendo No nome poderoso No nome bonito No nome forte De Jesus Cristo Amém E amém Amém Aleluia Amém Pode sentar Deus te abençoe Louvado seja o nome dele Botaram uma cadeira Aqui pra mim Não sei qual é O que significa Aquela cadeira Ali pra mim Eu ainda estou aprendendo Todas as coisas Aqui na igreja Cadeira pra mim É pra sentar Então não sei Se botaram uma cadeira Pra eu sentar Por causa da câmera Obrigado Servo fiel No pouco Porém No muito também Acho que é pra sentar Mas eu não vou pregar Sentado Porque eu não aguento Só quem gostava De pregar sentado Aguentava Era Jesus Cristo E Rick Warren Se você olhar pra Bíblia No Novo Testamento Todas as vezes De maneira infalível Quando o Senhor Jesus Ia ensinar Ele se assentava Sempre O sinal de Jesus Pra dizer Vou começar a pregar Ele se sentava Quando o pessoal falava Jesus desapareceu Cadê? Ele sentou Aí todo mundo sentava E ficava em silêncio Porque ele ia ensinar Jesus ensinava sentado Na maioria das vezes E o Rick Warren também Ele prega sentado Mas eu não aguento Eu tenho formiga no pé No pé Por isso eu preciso ficar de pé Daqui a pouco Mas voltaram aqui Gostei Se eu cansar Eu volto pra cá Nós estamos na nossa igreja Conversando sobre barcos Por quê? Bem, o ano que vem O tema principal A focalização prioritária Dessa igreja É Será Servir pessoas De maneira apaixonada A visão Desejo Propósito As intenções Os trabalhos Todo o direcionamento Dessa igreja É na busca De atingir O coração Das pessoas Porque nós somos Apaixonados Por pessoas Nessa igreja Nós nos apaixonamos Por vidas A vida tem muito valor A paixão Dessa igreja Por pessoas E o ano que vem Por causa dessa paixão Nós queremos Servir pessoas Fazer algo Por elas Não sei o que Talvez o ano que vem Você descubra Que tem um vizinho Que é carrancudo Faz um bolo Capricha no bolo E leva de presente Pra ele Sirva-o Eu não sei Como nós vamos Servir Mas eu sei Que a nossa igreja Vai nos dar Boas ideias E o Espírito de Deus Também nos dará Boas ideias E por causa disso Nós decidimos Apontar O barco Da nossa vida Na direção De como eu faço Pra servir Quais são as dicas Na Bíblia Sagrada Que me ajudam a servir E por isso Nós estamos estudando Sobre os barcos Da Bíblia Nós já estudamos Sobre o barco Do Jonas Muito interessante O barco Do Jonas E estudamos Sobre o barco De Jesus No Mar da Galiléia Ficamos quatro domingos Nesse barco Viagem demoradíssima Também o barco Era remo Custou um monte Pra chegar do outro lado Aprendemos muitas coisas importantes Se eu desejo servir Apaixonadamente pessoas Eu preciso Sair do lado de cá Sair do bem bom Da minha vida Do meu conforto E desprender Do conforto De minha vida Pra ir do outro lado E porque eu quero servir Pessoas apaixonadamente Eu tenho que estar pronto Para o enfrentamento De tempestades As tempestades virão Não importa a origem Das tempestades Sempre importará Como você Se comportará Diante das tempestades Aquela Era uma tempestade maligna Jogada por demônios Porque a mesma palavra Que Jesus usa Para repreender os ventos Ele usa Para repreender os demônios Que estavam naquele homem De Gadara Aprendemos que Depois de enfrentar As tempestades Temos que ir do outro lado Pois só do outro lado Entenderemos Aquela pessoa Na base das perspectivas Que ela tem da vida Se nós não viajamos Do lado da pessoa Que sofre Nós continuaremos Julgando sintomas Em vez de analisar A causa do sofrimento Mas do outro lado Olhamos a vida Com a mesma perspectiva Do que sofre E conseguimos perceber Que todos os sintomas Daquela vida De violência De tristeza De dependência De problemas emocionais Enormes Estava relacionado Com uma causa Possessão de demônios Mas o filho Do Deus Altíssimo Pode repreender demônios O demônio sai Os demônios saíram Ele foi liberto Foi curado Recebeu curas importantes E aí tem a viagem de volta E aprendemos domingo passado Que quando nós voltamos Não voltamos para descansar Voltamos mais treinados Mais capacitados Para servir E o que acontece Com Jesus E os discípulos Quando eles chegam Do lado de cá Outra vez Tem uma multidão De gente Precisando Ser servida O Senhor Jesus Cristo Mesmo disse Eu vim para servir E ele então Encontra uma mulher Com corrimento de sangue Há 12 anos E depois Vai ressuscitar A filha de Jairo Com 12 anos de idade Nosso pastor Esteve pregando Sobre isso Hoje de manhã E ontem à noite também Impressionante Como Jesus Tem tempo O pastor Disse uma coisa Bem interessante Jesus tinha tempo Para todo mundo E nunca chegava atrasado Eu vivo apurado E chego atrasado Disse o pastor Assim é a nossa vida Mas temos que tentar Ser como Jesus Ter tempo Para as pessoas Porque elas precisam Do nosso toque Do nosso encontro Para servir E hoje Nós vamos Para Gênesis Capítulo 8 Nós vamos Encontrar um barco Interessantíssimo Conhecido como A Arca de Noé Nós não vamos ler Porque seria bom Ler o capítulo 6 O capítulo 7 E o capítulo 8 Mas eu gostaria De animar você A fazer essa leitura Depois na sua casa Se nós por acaso Não conseguirmos Terminar As lições Que Deus tem Para a gente Aqui na Arca de Noé Então Quem sabe No domingo que vem Nós continuamos Mas eu animo você A fazer um exercício E tentar Aprender Tudo que Deus tem ali Sobre as lições Da Arca de Noé No começo desse século Um dos maiores navios Do mundo Foi inaugurado Com uma viagem Da Europa para cá O chamado Titanic Titanic Que eu aprendi Em inglês É Titanic É assim que fala Titanic Eu aprendi que é assim Outro dia Uma menina Lá da nossa igreja Foi perguntada Como é que fala Campainha Em inglês Ela disse Jim John Mas é Titanic Então Para mim é Titanic E o Titanic Um dos maiores navios Do mundo Para aquela época E Grande Luxuosíssimo Era um palácio Em alto mar E ele encontra Com um iceberg Na área mais gelada Do Atlântico E Arrebenta Um jornal Nova Yorkino Descreveu Mais ou menos assim O acidente Do Titanic Um violento estrondo Se escuta De repente As pessoas Começam a sair Das suas cabines E dos salões De festas Apavoradas Correndo de um lado Para o outro E elas corriam Apavoradas E gritando Não sabendo o que era E eram assustadas Com gigantescos Pedaços de gelo Que despencavam Por cima deles Naquele grande Salão de festa E quando eles chegaram Para fora do navio Na proa Na polpa do navio Eles viram Que a frente do navio Estava completamente Destroçada Era uma mistura De ferro torcido Madeira quebrada Fogo Estrondos E água Invadindo o navio E eles desesperados Começaram a cair Nas águas E morrerem congelados Foi uma tragédia Um jornal Nova Yorkino Escreveu assim Nenhuma Dessas palavras Foi verdade Nenhuma Nenhuma Porque quando O socorro Chegou A pessoa Encarregada De fazer Comunicação Com a terra Se negou A responder Qualquer pergunta De qualquer jornalista Sobre o acidente Ele gastou Todo o seu tempo Mandando Comunicações A respeito Dos que estavam Vivos Afim de que os parentes Pudessem saber Quem estava vivo Toda a descrição Dos jornais De Nova York Era uma invenção Dos jornalistas Porque eles não tinham Nenhuma informação O que aconteceu Na verdade Foi que o navio Navegando tranquilamente Vai bater na lateral Em um iceberg Muito grande Com aproximadamente 30 metros De altura Acima da água O homem Das máquinas Que está lá Na sala De máquinas Recebe Informação Meteorológica Daquele tempo Havia Não é radar Como é que chama Aquele negócio Que bate assim Telégrafo Obrigado Ele recebe Uma informação De que Muitos icebergs Estão na rota Desse navio E que ele tinha Que prestar atenção Mas ele Julgou Que aquilo Não era importante Tal a força O tamanho Daquele navio Ele não imaginou Que pudessem haver Icebergs tão grandes E ele não se incomodou Ele disse Daqui a pouco Eu mando isso Para cima Para o capitão Mudar a rota do navio Ele estava preocupado Com outras coisas E de repente O navio bate Lateralmente Num desses icebergs O capitão Quando sabe disso Para o navio E quando o navio estaciona O pessoal Nem percebe Porque o navio Não fazia Nenhum balanço Quem já foi A um cruzeiro Aqui pelo Caribe Eu fui duas ou três vezes De noite Olhar na janelinha Para saber Se o barco Estava andando Ou não Porque não faz Nenhum ruído Não balança nada E eu via Por causa do luar A água passando Nossa Não balança Eu tinha levado Um monte de remédio Para o enrolo Falei Estou curado Não era Era o navio Que era bom E eu imagino Que mais ou menos Isso estava acontecendo E era um navio enorme E ele não afundaria Porque eles fizeram O navio na parte de baixo Em gigantescos compartimentos Que podiam ser fechados Com uma manivela Com uma roda De maneira que se um compartimento Ficasse cheio d'água Eles isolariam aquilo E o navio não afundaria Então quando o navio para As pessoas nem ligam Para a situação Finalmente Depois de 20 ou 30 minutos O capitão dá uma ordem Para que todos os passageiros Venham para fora Saiam das suas cabines Dos salões de festas Abandonem as suas jantas Os seus shows E venham para fora E todo mundo foi Tranquilamente Ninguém se apavorou Duas ou três pessoas só Que sentiram um leve tremor E foram lá para ver Uma delas disse Que ela percebeu Passando pela janela dela Mais de 20 metros De uma montanha de gelo Mas não se incomodou também Ninguém se incomodou Eles ficaram Quase uma hora e meia Lá em cima E eles pensavam assim Deve ser um treinamento Daqui a pouco nós vamos voltar Para as nossas atividades O céu era estrelado Uma noite tranquila Um mar calmo Todos eles calmos De repente o capitão Manda soltar um foguete Que era um sinal De emergência Quando eles olham para o sinal Eles falam Será? E aí vem a ordem Todo mundo nos botes Somente setecentas e poucas pessoas Conseguiram entrar em botes Por quê? Não havia botes Salva-vidas Para a maioria Por quê? Porque os engenheiros Do Titanic Disseram Esse navio É inquebrável Impossível De ser afundado Bote salva-vida É decoração Então põe poucos E puseram poucos Quando eles desceram para os botes E se afastaram do navio Eles pensaram Daqui duas horas nós vamos estar de volta Ainda estavam pensando Que era um treinamento Ninguém estava apavorado Somente quando eles perceberam Que pessoas eram Saltavam somente com colete E isso começou a dar pavor neles E de repente O navio estala Plá E começa Inclinar De maneira que ele ficou de pé E quando eles viram o navio de pé As pessoas começaram a despencar Que ainda não tinham pulado E por quatro ou cinco minutos O navio ficou Totalmente paralisado nessa posição E então Num gole silencioso Tragou o navio para baixo E aí os gritos Eram grandes E muitos Todos os que estavam com coletes E também no bote salva-vida Gritavam desesperados O grito Ou os gritos Dos que estavam com coletes na água Durou aproximadamente Entre vinte E quarenta minutos Porque esse foi o tempo Que eles precisaram Para morrer congelados Houve silêncio Fora dos botes E quando os navios de resgate Chegaram Salvaram Tão somente Aqueles que estavam em botes Salva-vidas Por que havia tanto silêncio? Por que eles não tiveram medo? Porque eles confiavam Naquela máquina Eles confiavam Naquele navio Mas descobriram Que o gigantesco palácio Que flutuava sobre as águas Não era capaz de salvá-los Se não um simples Bote Salva-vidas A nossa história de hoje Fala de um gigantesco Transatlântico Salva-vidas A Arca de Noé Cento e cinquenta metros De comprimento É como um transatlântico Moderno Nenhum navio No mundo Foi maior Do que a Arca de Noé Até mil e novecentos Até o início Do século XX Não havia navio Maior no mundo Esse foi O maior bote Salva-vidas Da história A Bíblia diz Que Deus olha Para a humanidade E a vê Tão pervertida Tão cheia De maldade Que diz A Bíblia Sagrada Numa linguagem Humana Deus se arrependeu De ter criado O homem Isso é uma linguagem Humana E diz a Bíblia Que o Senhor Fala com Noé Um homem justo Que buscava o Senhor E procurava andar Com a vida Diante de Deus Um dos poucos A Bíblia diz Que Deus fala Com Noé Noé Eu vou destruir A raça humana E destruirei Toda a criação Viva Com exceção Dos peitos A não ser Que a água Era venenosa E diz Deus Que Noé Já tinha Quase Quase não Tinha 600 Anos de idade Quando Deus Falou Constrói uma arca Com essa dimensão Naquele tempo Alguns estudiosos Da Bíblia Dizem Que não chovia Como chove hoje Como choveu De sexta para sábado Que era mais vapor Que existia na terra Eu não sei Mas quando Noé Começa a construir Aquela arca Junto com seus filhos E noras Aquilo foi um choque Para a humanidade Aquilo era Totalmente inesperado Uma loucura Mas ele constrói a arca E um ano depois Deus vem a Noé E diz Noé Entra na arca Com os teus filhos Com as suas noras E com uma muda de animal Um casal De todos os animais Faça entrar os animais Alguns Noé Teve que levar Outros Diz a Bíblia assim Deus Diz-se a Noé Farei chegar a você Os outros animais Até hoje Discute-se fortemente Se foi Deus Ou uma das noras De Noé Que trouxe o casal De cupins Porque ela quase afundou Deus fez os animais Que rastejam Ir para a arca Eles entraram na arca E diz a Bíblia Deus fechou a porta Por fora E choveu Quarenta dias E por cento e cinquenta dias As águas Cobriram a terra Até sete metros Mais alto Do que o mais alto Pico existente Houve morte absoluta Para todos Seres humanos E animais Que não eram peitos Cento e cinquenta dias depois Noé solta uma pomba Solta um urubu Urubu não volta Ele diz Por que será Urubu não voltou Tem muita carniça Lá Provavelmente Ele tenha pensado Solta uma pomba A pomba volta Não tem onde pousar Sete dias mais Ele solta Outra pomba Ela voa Traz um ramo De oliveira nova O verde Estava brotando De novo Sete dias mais Ele abre a portinha A janelinha E vê que a arca Está estacionada E as águas Estão baixando Completamente Ele desce E dá um reinício A raça humana Deus usar a arca Para salvar E preservar Olhando essa história Eu queria tirar Nove lições Da arca Talvez consigamos Tirar três ou quatro Hoje à noite Porque cinco Para as oito Vai entrar um irmão Aqui Sabe o que é isso? Daqui cinco minutos Fecha tua boca Que acabou o tempo Então Mas vamos lá Primeira grande lição Da arca Que eu aprendo aqui É essa Não perca o barco Não perca o barco Da sua vida De algumas maneiras Eu posso pensar sobre isso Primeiro eu posso pensar Não perca o barco Das oportunidades Aprende a ficar mais ligado Na vida Alguém disse Que Os homens de marketing Eles enxergam Igual todo mundo Mas eles conseguem enxergar O que as pessoas Não estão vendo Por isso eles podem Vender coisas pra gente Alguém disse também Que uma oportunidade Nunca é perdida Se você perde Tem alguém que pega Nunca Uma oportunidade é perdida Se a oportunidade Bate a sua porta Fique atento Nunca perde o barco Das oportunidades Não perde o barco Dos sinais De mudanças E de tomadas novas De posições novas Na sua vida Tem gente que tem medo Do novo Medo de mudar Medo de começar algo E as vezes a oportunidade Está batendo na sua porta Há sinais claros Que Deus está dando mudanças Na sua vida Mas você se prende Porque nós somos Muito confortáveis Com aquilo que já conhecemos E morremos de medo Daquilo que nós não conhecemos Eu sou prova viva disso Todo dia Eu entro com medo Nessa igreja Medo de algum Pastor que só fala inglês E dizer Ei, come here please E agora Ele vai falar comigo Será que eu vou entender? E como é que surfa Em tudo que tem aqui Mas nós precisamos Ficar atentos Mas muito mais do que isso Atentos A salvação No livro de Hebreus Diz assim Você não pode Endurecer o seu coração Quando Jesus Bate a porta A Bíblia diz A respeito de Jesus Eis que estou a porta E bato Da igreja E da sua vida Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Entrarei Em sua casa Tem gente que endurece o coração Sabe que Deus está chamando Sabe que Deus quer entrar no coração Sabe que é o Senhor Jesus Sabe que é a voz dele Sabe que Deus quer a vida dele Mas se segura Não se entrega E a Bíblia diz Horrenda coisa é Endurecer o coração Nessa hora A arca Mais tarde eu vou falar sobre isso Ela é uma espécie de figura Cura de Jesus Jesus é a nossa arca De salvação No mundo perdido Que será destruído Mas ele nos levará Para o céu Para a vida eterna Para o porto seguro Da eternidade Não perde o barco Não perde o barco Da salvação Segunda lição Que a arca me dá É essa Aprende Se você quer Servir Pessoas Apaixonadamente Aprende A planejar Para o futuro Aprende Planejar Para o futuro Esse homem Está construindo Uma arca Para o futuro Ele está investindo Agora no futuro O Einstein São João Eu vou falar do Einstein Esse judeu Formidável O Einstein Ele tem uma frase Muito legal Ele diz assim Uma definição De loucura É Fazer sempre A mesma coisa E esperar Resultados Diferentes Você não está gostando Do que está colhendo Na tua vida Hoje Muda o plantio Se você não mudar As sementes Que você joga Nesse chão Você não mudará Os frutos Para recolher amanhã Se você não gosta Da vida Que está levando Hoje Ótimo Mas mude Sua maneira de ser Põe outras sementes Na terra Para amanhã Colher frutos Diferentes Não adianta Essa coisa Eu não gosto De no ano novo Dizer assim Olha feliz ano novo Que a vida Recomece Não, não, não Não tem que recomeçar Recomeçar o que não deu certo Até hoje Tem que começar novo Planeje para o futuro Se você quer mudar A sua colheita futura Pense agora O que você está fazendo Da sua vida agora O que você fez no passado Não tem mais jeito Você tem que pegar o fruto Do que você plantou Da glória a Deus E come esse mesmo Ainda que seja amargo Mas você pode mudar A colheita futura Se você mudar O plantio No presente Você sabe qual é O segredo da felicidade? Eu acho que podem ter vários Mas eu gosto deste O segredo da felicidade É olhar para o meu passado E curar O que pode ser curado Porque quando eu curo O meu passado Os sintomas da cura Eu experimento no presente Porque muitas coisas Que eu estou sofrendo hoje Tem a ver com coisas erradas Que eu fiz no meu passado Mas quando o meu passado É curado A sensação de cura É no presente E quando eu planejo Para o futuro Que eu marco um alvo Eu quero chegar ali Eu quero ser assim Eu quero ter isso Eu desejo ser essa pessoa Ter estes bens Ter estes conhecimentos Ter estudado estas coisas Ter lido estes livros Quando eu tenho um plano De metas E um alvo No futuro E fico vendo Como isso vai ser bom Para mim A sensação de felicidade Eu a sinto no presente Quem é feliz Quem curou o passado Pois a sensação de cura É agora Quem tem um plano De metas Para o futuro Pois a alegria É agora Eu sei para onde Eu estou indo Eu e minha esposa Nós temos alguns planos Por exemplo Eu e minha esposa Temos um plano Nós vamos morar Em Dr. Philips Uma casa bem bonita Amém? Você não falou amém Mas Jesus já falou para nós Depois da casa O meu sonho É ter um troco Quando eu era criança Eu queria um troco Eu só tive treco Mas eu vou ter um troco Antes que eu tenha um treco Eu tenho sonhos Estou brincando Mas nós temos planos Nos nossos planos Sabe? Eu não tenho muito tempo Para viver Meu pai morreu com 67 Meu avô morreu com 77 Quer dizer Está na média dos 70 Que a Bíblia fala Eu tenho 57 Dia 9 de dezembro Marco 9 de dezembro E 57 9 de dezembro Ou seja Me restam na média 13 anos para viver Gente Eu quero viver bem Esses 13 anos Eu quero viver intensamente Cada minuto da minha vida É gostoso Cada minuto da minha vida Não quer dizer que eu não tenho problema Dificuldade A opressão Depressão Ataques De vez em quando Um maligno me acorda de noite Quer me afogar Me jogar da cama De vez em quando isso acontece Tem pressão Eu tenho dor Você sabe que eu estou Você sabe que todo mundo Tem a idade do passarinho Quando é pequenininho É a idade do pardal Pula para cá Para lá Para cá Para lá Para lá Uma energia aí mesmo Cresce um pouquinho A idade da andorinha A idade da adolescência Pensa que sabe voar Sabe nada Só dá volta no mesmo lugar Não vai para lugar nenhum A idade da adolescência Andorinha Depois Aí cresce mais um pouquinho Começa a ser a idade da águia Começa a caçar Ou gavião Se você prefere Melhor Gavião A idade do gavião Começa a caçar É a idade da idade da juventude Depois fica adulto Lá para os 40 anos A gente fica adulto E a idade da águia Voos planejados Só sai daqui para ali Com planejamento Com estratégia Reto Não perde a atenção Não perde o foco Voos diretos Águia Depois quando chega na minha idade É a idade do condor Condor aqui Condor ali Condor desse lado Condor para baixo Eu já estou nessa idade do condor Também tenho sofrimento Mas cada minuto da minha vida É intenso e é gostoso Por quê? Porque minha esposa e eu Temos alguns sonhos para o futuro Mas os nossos sonhos Não estão relacionados Só com uma casa Estão relacionados Com qualidade de vida Depois de velho Com o que nós vamos fazer da vida Onde nós vamos passear Que país nós vamos conhecer Que livros eu quero ler Eu tenho uma fila de livros Me esperando Que coisas eu quero estudar Eu fiz uma promessa Que em cinco anos Eu pregaria o meu primeiro sermão em inglês Faltam só dois anos e meio Eu ainda não sei Mas eu ainda vou conseguir Eu tenho minhas metas Sabe por quê? Quando eu olho Para onde eu quero ir E com a benção de Deus Eu sei que eu posso chegar lá Isso me dá uma alegria Tão grande hoje E quando eu olho Para o meu passado curado Eu tenho a sensação De cura hoje Esse é o segredo Então o que eu queria dizer para você Planeja Outra coisa Investe em crescer como pessoa Nunca pare de aprender Eu ando numa estafa Confesso para vocês Meio cansadão assim Mas já está passando Já está passando Mas meio estafado E eu parei de ler Para eu ler Eu tenho que me cercar de livros Tem livro no carro Livro no banheiro Livro no criado mudo Livro na sala Lucinha já desistiu De limpar a casa de livros Eu gosto de ler Ler me faz bem Quando eu estou bem Quatro livros por mês Está bom Se eu estou excelente Oito Mas você sabe qual é a média Do americano Depois que ele termina O college Quantos livros em média O americano lê Para o resto da vida dele Em média Um Um E é o país que é Imagine se lêssem dois Sabe qual é A literatura Best seller Nos Estados Unidos Todas as semanas É best seller A revistinha Dos programas De canal de televisão E é o país que é Agora nós lemos o que? Uma página Sabe como eu ensino O homem a ler? Eu peço para a esposa Com licença os solteiros Fechem os olhos Eu peço para a esposa Irem na vitória Não A irmã tem que andar em vitória Peço para ela ir na vitória Compre uma roupa daquela Um vidrão de óleo de amêndoa E quando seu marido Sair do banho Com aquela camiseta De propaganda política Que é o pijama dele Aquilo é uma inhaca E pior é que é macia Velha E faz todos os contornos Dos músculos Do seu marido Quando ele sai dali Você está lá na cama E fala assim Meu amor Podia fazer uma massagem Em mim? É para já Então primeiro senta aqui Que eu vou ler um capítulo Em voz alta E você vai ouvir Senão não vai fazer a massagem O bichinho vai ler dois capítulos Você vai treinar Seu marido em leitura Tem que ler Investe em você Aprende mais Investe para o futuro Outro dia eu estava Quando eu estava Terminando meu doutorado Eu encontrei uma psicóloga Ela disse assim Pô Nacife Que legal que você está estudando Depois de velho Eu falei Você não é uma boa psicóloga É que ela é muito minha amiga E aí ela disse assim Eu falei É mesmo? Ela falou É Porque quem estuda Quem sempre fica estudando Nunca para de estudar Espanta o alemão Que alemão? Ela disse Alzheimer Quem para de usar a cachola Fica doente Tudo que você usar demais Gasta Usa roupa demais Gasta Usa sapato demais Gasta Cabeça é o contrário Não usou Estraga Apodrece Se usar Sempre fica boa Investe Investe em você Pode ser que aos 60 anos Não aos 600 Como o caso do Noé Pode ser que aos 60 anos de idade Alguém convide você Para realizar um grande projeto Que vai trazer muito dinheiro para você Ou impactar vidas no mundo Ou mexer com estruturas enormes E você não estava preparado Porque você não leu nada Não sabe nada E não se preparou também Fisicamente Fisicamente Eu e minha esposa Precisamos fazer muito mais com o nosso corpo Mas a gente dá umas caminhadinhas Precisa cuidar O mínimo que seja Precisa cuidar Precisa ver o médico Precisa cuidar do corpo Templo Morada do Espírito Santo de Deus Cuide-se Cuide do seu emocional Você tem problemas? Vai resolvê-los Pede ajuda Faz o que for possível Cuida do seu intelectual Põe boas coisas na cabeça A melhor maneira Uma maneira de calar vozes Que doem na sua mente É encher a sua mente de coisas boas Porque umas vão ficando em cima das outras E você passa a ouvir coisas boas Tudo que é importante para você Vai para as zonas privilegiadas da sua memória E são facilmente trazidas à memória, à consciência A Bíblia Sagrada diz assim Tudo que é puro Tudo que é honesto Tudo que é de boa fama Tudo que tem louvor Tudo que tem virtude Nisso Pensai Como eu vou pensar em coisas que eu jamais coloquei dentro da minha cabeça? Algumas pessoas me perguntam Pastor, é pecado assistir novela? É pecado fazer qualquer coisa Que você não dê um equilíbrio para pôr boas coisas na sua cabeça Assistir uma hora de televisão? Leia uma hora Leia a Bíblia A Bíblia é difícil? Leia um livro Graças a Deus que a Bíblia é difícil Nós que pedimos a Deus para ela ser difícil Senão nós perderíamos o emprego Mas leia bons livros Investe Enche a coisa A Bíblia Sagrada diz assim Não se conforme com este mundo Conforme é com a forma Se você fizer um bolo O bolo vai sair da forma da forma Com forma Não tome a forma do mundão Mas transformai-vos Pela renovação da vossa mente Não é Deus que transforma a mente É você Transformai-vos Pela renovação da vossa cachola Enfia coisas boas aí Assiste bons filmes Lê bons livros E investe a sua vida nessas coisas E lógico Investe na sua vida espiritual Planeje para o futuro Primeira lição Primeira lição Não perde o barco Segunda lição Planeje para o futuro Terceira lição Aprende a quem Você dará ouvidos Você pode imaginar o sujeito Um ano construindo uma arca Ele deve ter arrumado dinheiro aonde? No banco E prestado para comprar árvore Para cortar Era grande Era uma obra de engenharia enorme Como é que Deus capacitou esse cara? E aqui a gente aprende uma lição No meio dessa lição Tudo que Deus pedir para você fazer Ele vai capacitar você Deus não está à busca de pessoas capacitadas Deus está à busca de pessoas Available Pessoas disponíveis Não dispostas Tem gente que tem uma disposição Vamos Hoje eu não posso Então não adianta ter disposição Tem que ter disponibilidade Vamos Vambora É para agora É para agora E Deus capacitará No caminho Esse homem constrói um barco gigantesco Um transatlântico Três andares Dezenas de compartimentos dentro Impressionante Pode imaginar O pessoal criticando Não é? Você enlouqueceu, cara? Não chove Do que você está falando? Você está construindo um barco no seco É loiro? É loiro você? Alguém diria maldosamente naquele tempo A gente sabe que isso não é verdade Porque eu já pintei o meu cabelo de loiro e nada aconteceu Pode imaginar quanta crítica Ei, maluco, o que é isso? Doideira, você enlouqueceu, parou tua vida Está gaga, 600 anos, já está na hora de ficar velho Muitas críticas Muitas críticas Mas ele não parou De fazer o que Deus queria Ele deu ouvidos à voz de Deus Na nossa vida Nós temos que escolher a quem dar ouvidos Nós vamos dar ouvidos à torcida À galera Aos críticos de plantão Ou vamos dar ouvidos ao que Deus fala Tanto ao que Deus pensa de mim Quanto ao que Deus fala pra mim Lógico que me interessa O que as pessoas pensam de mim Mas me interessa Muito mais o que Deus pensa de mim Lógico que me interessa O que as pessoas falam de mim Mas me interessa Muito mais o que Deus E o pastor David falam de mim Porque a Deus eu sirvo E pro pastor David eu trabalho Estou brincando Mas é Deus Quem você vai dar ouvidos? A quem você vai dar ouvidos? Tem uma história que eu li uma vez De uma competição no mundo animal E eles tinham Uma torre pra escalar E a competição era Vamos ver quem chega no alto da torre Mas a torre era lisa E todo mundo foi Começou a escalar Escorregava, caía Escorregava, caía Alguns chegavam assim Um terço da altura Escorregava e caía E tinha uma galera torcendo Mas quando aquela torcida toda Viu que o negócio era escorregadio E que era impossível Animalmente falando Subir naquela torre Porque era um bicho As pessoas iam dizer humanamente Então tem um sapinho que está lá Se agarrando na parede Tentando subir Tentando subir E a galera dizendo assim Vai cair cara Desiste Ninguém consegue É impossível E o sapinho não queria saber Ele ficava se agarrando Escorregava Subia Escorregava Caía lá no chão Voltava E tanto se esforçou E a galera gritando Não vai dar Não vai dar E ele foi 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 Que ele chegou lá em cima Nossa O pessoal ficou E aí quando ele desceu Foi premiado e tudo E foi dar uma entrevista E o pessoal falou assim Diz aí Como é que você conseguiu Todo mundo falando Que não ia dar E você foi Diz aí E ele olhava assim E não falava nada E o pessoal disse Não diz aí Nós estamos perguntando Para você Conta o segredo A sua persistência Como é que você foi lá E ele não falava nada Até que um sapinho Amigo dele veio Bateu no ombro Do entrevistador E disse Ó Não adianta falar com ele Ele é surdo Às vezes nós precisamos ser surdo A voz da galera E sempre com os ouvidos Escancarados A voz de Deus Porque os críticos São assim O Joel Austin Conhece esse pastor? Joel Austin Joel Joel Austin Eu gosto de ouvir Os sermões dele Porque a dicção dele Me é familiar Às vezes eu consigo entender O que ele fala Assim E quando eu ouço Um sermão dele A primeira vez Eu entendo 5% Depois de 8 vezes 20% Mas eu fico treinando Eu lembro que ele contou Uma vez Que o irmão dele Tem uma cachorra Grande Não sei qual é a raça E a cachorra Só dorme Não faz mais nada E come, lógico E também Mas quero dizer Mais nada E é interessante Que quando eles vão Para a casa Do irmão dele As crianças Ficam pulando Em cima do cachorro Ele não entra Tem tudo que é barulho A cachorra Deitada no chão Perto do tapete dela Com a cara esbugalhada no chão Babando E não sai dali Fica sempre Aquele ruído Aquele barulho Na casa E ela fica Mas Tem um tipo de queijo Só um tipo de queijo Que a cachorra adora Então eles vão Na geladeira Lá na cozinha Que é bem longe De onde ela fica Abrem a porta Da geladeira A câmera Abrem a porta Da geladeira E vão lá E faz assim No saquinho Plato A cachorra Vem na hora E espera Para comer o queijo Aí eles dão Queijo para a cachorra Quando a cachorra Está lá Eles vão na geladeira E abrem Outro tipo de queijo Outro tipo de queijo Do mesmo jeito A cachorra está lá Não é possível E eles voltam E abrem Aquele tipo de queijo Que ela gosta Vai lá E fica esperando Para comer Qual é a lição? Aquela cachorra Só dá ouvido Ao que lhe interessa E as vezes Nós temos que ser Um pouquinho mais Um pouquinho mais inteligentes E dar ouvidos A só o que interessa Eu li Que um sujeito Estava no teco-teco Sabe o que é teco-teco? Havia um pequenininho É Avioneta É no espanhol Então ele pegou A avioneta dele O teco-teco Levantou o voo E estava pilotando E de repente Era um avião Desses fraquinhos Mildinhos Quase de papelão Eu já andei Num desses Na selva amazônica Pensei que eu ia morrer E E aquele negócio Balança É muito interessante E ele estava lá pilotando Aí ele ouve um barulho Dentro do Do avião E ele olha No banco de trás Tinha uns Três ou quatro Ratos enormes Ruendo A fuselagem Do avião Ele olhou Aquilo E falou Meu Deus Esses ratos Vão fazer eu cair Se romper a fuselagem Vai descompensar Vai ter problema Eu sei lá Como funciona E ele lá Sentado no manche Ele segurando o manche Pensando no que fazer E lembrou Já sei Ele botou a máscara De oxigênio Inclinou o manche E o avião Zimbicou E ele subiu 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 E ele chegou Num lugar Que não tinha mais oxigênio E quando ele estava lá em cima Ele olhou para trás Os ratos Morreram Moral da história Tem crítico de plantão Querendo roer a tua vida Voe mais alto Voe mais alto Voe mais alto Voe mais alto Porque quanto mais alto Você voar mais rápido Os ratos morrerão Você não precisa fazer nada Só se aproxime de Deus O resto é com ele O resto é com ele A quem você vai dar ouvidos Importa Obedecer a Deus E não Dar ouvidos Para os críticos Eu escrevi numa das minhas bíblias Não sei se nessa Numa das minhas bíblias Eu escrevi Se eu agrado a Deus Importa A quem eu desagrado Se eu desagrado a Deus Importa A quem eu agrado A arca Foi construída Por amadores Debaixo de orientação De Deus O Titanic Por profissionais E afundou Presta bem atenção A quem você Dará ouvidos Amém? Amém Quarta lição Temos Quarta lição é curtinho Não importa a velocidade Com que você Caminha na direção Da arca Importa que você Não desista O leopardo Entrou E o caramujo Também Todos podem entrar O que Deus deseja De você Não é necessariamente Velocidade Mas se não Persistência Não Desistência A arca Espera por todos Que tem motivações Honestas Primeira de Pedro Diz assim Deus Não é tardio Em mandar de volta O Senhor Jesus Cristo A esse mundo Porque algumas pessoas Na igreja Estavam falando Para Pedro O apóstolo É Deus falou que ia voltar Cadê? Está demorando E Pedro responde Deus Não é tardio Em voltar Antes Ele espera Que todos Se salvem Que todos Sejam resgatados Deus Não se preocupa Com a sua prece Deus se preocupa Com as motivações Honestas Do seu coração Portanto Cuidado com as distrações No caminho O diabo Tentará tirar o foco De caminhar com o Senhor De estar seguro Na arca Que é Jesus De servir a esse Deus maravilhoso E estarmos prontos Para a vida eterna O diabo Tentará tirar o foco A Bíblia Sagrada Diz que ele anda ao redor Rugindo como um leão Buscando a quem Possa tragar Ele tentará fazer de tudo Para tirar O foco Amém? Quinta lição Pequenininha também Ocorrer Senão a gente não sai da arca Esse brilho Se você estiver muito estressado Não faça nada Apenas flutue Essa lição tem na arca Pode imaginar o que é a confusão Dentro da arca Alguém deu comida Para o elefante Não sei Não era meu turno Ah não Mas porque aqueles ratos Estão querendo comer Se eles não comerem comida Já sabem o que eles vão comer E o cupim Dá comida para ele E o passarinho E não sei o que E não sei o que Eu acho que tinha estresse na arca Gente não para de chover lá fora Quando é que essa chuva vai parar A tempestade não cessa E a água agora não abaixa Há momentos de muita tensão Na vida da gente Viver É um eterno resolver de problemas A gente resolve um e fala Qual é o próximo? Relacionamento é complicado Tem uma pessoa que disse Que relacionamento Devia se chamar Relacionamento Relacionamento É difícil A Bíblia Sagrada diz assim Assim como o ferro Com o ferro se afia Assim um homem A outro homem Sai faísca dos dois lados Mas os dois ficam bons Só que rala Dói Tem momentos que são estressantes Na vida da gente Mas há momentos que nós precisamos Deixar tudo Nas mãos de Deus Tudo nas mãos de Deus Senhor Não há nada que eu possa fazer Tem uma mosca Batendo numa janela Um dia desse E ela tentou Ouviu sair pelo vidro E ela via O jardim lá fora E voava com tudo Catapufti Batia Ficava meia tonta Recuperava as forças E voava E metia a cabeça de novo Até que Na última batida Ela caiu Caiu no parapeito da janela E embaixo Tinha uma aberturinha assim Ela As vezes Nós precisamos parar De bater cabeça E só descansar Maxwell John Maxwell Disse o seguinte Se você está num buraco Financeiro Num buraco de relacionamento Num buraco Para de se mexer Que senão se afunda mais Descansa Tem um ditado chinês Um ditado mineireis Vamos começar com mineireis Tem um ditado mineireis Que diz assim Se um problema não tem solução Solucionado está Sabedoria mineira De valadares Daquela região Oriunda daqueles pagos Importantes Para a nação O ditado chinês é esse Se um problema tem solução Para que se preocupar? Se um problema não tem solução Para que se preocupar? Não é muito fácil de praticar Mas há momentos Na nossa vida Em que precisamos Parar De tentar Controlar O timão Porque ninguém consegue Entender o Corinthians Não, não é esse timão É o timão Do navio As vezes Nós queremos resolver Na força No braço Eu entendo Eu sei como Eu me viro Eu arranco Dessa situação E há momentos Na vida Em que a gente Tem que largar E erguer os braços Uma vez O povo de Deus Estava brigando No deserto E o Moisés Ficava assim Enquanto ele tinha Os braços erguidos Louvando a Deus O exército Judeu Ganhava a batalha Aí os braços Do Moisés Iam caindo Canseira Eles começavam A perder a batalha Se esforçava Eles começavam A ganhar a batalha Até que os diáconos De plantão Perceberam E foram Alguns de cada lado E seguraram Os braços Do Moisés Para cima E eles ganharam A batalha Sabe Há momentos Que a gente Só tem que louvar O Josafá Estava na casa dele E chegou O Dene de Armas Administrador do palácio E disse assim Josafá Tem vários inimigos Lá fora Exércitos Muito bem armados Eles cercaram A cidade O nosso exército Teve corte No investimento E eles estão Sem armas Sem Uniforme Sem salário Aliás a palavra Salário Antigamente era Soldo Sem grana Estão desmotivados E o inimigo Está lá fora O Josafá Falou assim Não Pesquisa aí Vê uma maneira De a gente Vencer Não tem Não tem como sair Se nós sairmos Morreremos Se ficarmos Morreremos De fome E o Josafá Falou assim Não tem saída Não tem saída Tem saída sim Convoca a nação Toda na frente do palácio Veio todo mundo Na frente do palácio E o Josafá Falou assim Olha Eu vou ficar orando Aqui jejuando Para ver o que acontece Não há o que fazer Não há o que fazer E o Josafá Josafá É isso? Falei Josué Josafá Se ajoelha na frente Da multidão Ergue os braços E diz Senhor O inimigo é grande É invencível Nós não temos condição alguma Não há nada Nada E nada Que possamos fazer Para resolver essa situação Todavia Os nossos olhos Estão postos em tuas mãos E no meio dessa oração Deus levanta um profeta Que diz assim Pega o exército Sem nada nas mãos Chama Março Dou Ensaia um hino Bilingue Mais ou menos assim O senhor é bom Sua misericórdia dura para sempre O senhor é maravilhoso Deu a letra Deu as cifras todas Aquelas minhocas todas Que leu o pessoal da música Agora ensai Ensaiaram Isso agora vai lá embaixo Na frente dos exércitos inimigos Marcha direitinho Com aquela toga Todo mundo bem bonitinho E quando chegar lá Todo mundo ergue os braços E começa a louvar a Deus Pode imaginar isso? Pode imaginar isso? Tem momentos na vida Que não há o que fazer Se não Navegue Flutue Deixe Deus fazer algo Coloque as suas mãos Nas mãos dele Louve o senhor E espere Pela benção dele Amém? Muito bem Mais uma Dá tempo? Quantas horas são? Cinco? Dá tempo, não dá? Então mais uma lição Dentro da arca Às vezes Não cheira bem Dentro da arca Cheira M E lá fora Cheira M Morte Nós tivemos um cachorrinho Na nossa casa Eu não sei se é assim que fala O nome da raça Pitcher É assim que fala Desse tamanhinho E uma das maiores bênçãos De ter um cachorrinho pequenininho É que a sujeirinha dele É pequenininha Sujeirinha pequenininha Meia folha Meio papelzinho Do papel higiênico Daquele que já vem picotado Não sei pra que Que aquilo é picotado Mas porque nunca Rasga no picote Então Meia folha daquela Resolve o assunto E ainda dá pra limpar É muito bom Que é um cachorrinho pequenininho Porque a sujeirinha é pequenininha Mas você pode imaginar Que na arca tinha girar Tinha elefante Você já viu Sujeirinha de elefante? É meio metro de altura Tira da onde ele fez E bota aonde Cidadão Até 1800 Qualquer rei do planeta Rei Não tinha um banheiro com descarga Não existia Naquele tempo também não tinha Junta e bota aonde? Será que tem um compartimento Devidamente preparado Pra armazenar? Às vezes Dentro da igreja A gente reclama Que tem gente Cheirando mal Por que que eu sei? Porque tem gente Que vira o nariz Hum Hum Pra aquela pessoa Pra aquela pessoa Problema Relacionamento Relacionamento Às vezes Cheira mal Mas eu quero te dizer Uma coisa Se aqui dentro É difícil Imagine lá fora Não desiste Por causa das dificuldades internas Pois aqui são dificuldades Que podem ser resolvidas E lá fora A morte É definitiva Escolhe dentro da arca Ou fora da arca Pense sobre isso Vou terminar Já me falaram Os cinco minutos Mas eu vou terminar a arca Próxima lição da arca Convide o seu par Pra entrar na arca Com você Quem é o seu par? Seu amigo Seu amigo da escola Seu amigo do trabalho Sua esposa Seu marido Não deixe de vir à igreja Sem antes convidar o maridão Vamos Se esforça Vamos comigo Maridão Traz a tua mulher Convide o seu par Convide o seu par Não só pra vir à igreja Convide o seu par Pra entrar na arca Que é Jesus Amém? Você tem os seus pares Deus Tem uma capacidade estratégica Impressionante Ele plantou você Onde você mora Plantou você Onde você estuda Bem Alguns não estudam Mas vão naquela escola Deus plantou você Nessa escola Deus plantou você Nessa vizinhança Deus plantou você Nesse trabalho Foi ele Quem colocou você lá Por quê? Duas razões Está cheio de pessoas Naquele lugar Que ele deseja Entrem na arca Com você Segundo Você é Presta atenção nisso Você é A melhor opção De Deus Em todo o universo Para essas pessoas Que vivem em volta de você Se você falhar A melhor opção de Deus Falhou em convidar pessoas Para entrar na arca Você é O que Deus tem De melhor No universo Para todas essas pessoas Que vivem onde você mora Que vivem na escola Que você vai Que vivem no seu trabalho Que vivem no lugar do seu lazer Estas pessoas Estas pessoas Que você vê com frequência Todas elas Deus deseja Que você as convide Para entrar na arca Não Deixa de fazer isso Por último Você precisa Quatro passos Para entrar na arca Só quatro passos Talvez você seja Uma pessoa Que vem na igreja Mas ainda não entrou Na arca Que é Jesus Jesus é a arca Ele é aquele Que nos levará A vida eterna Ele é aquele Que nos fará navegar Pelas águas fétidas Imortais Deste mundo Em segurança Para a vida eterna Ele Você precisa Só quatro passos Se você ainda não tem Jesus no seu coração Porque isso significa Estar na arca Primeiro passo Creia Que ele te ama E tem um plano maravilhoso Para a sua vida Deus não quer Prender você Deus não quer Impedir você Deus não quer Limitar você Deus quer te libertar Deus quer te abençoar E Deus quer dar O infinito Para você Tem gente Que tem medo De ir na igreja De se converter Porque eu não posso Mais isso Não posso aquilo Crente pode tudo Pode tudo Outro dia Meu amigo Estava falando Com uma pessoa Ele falou Ah crente não pode nada Aí ele falou Lógico que crente pode tudo Aí ele falou assim Crente pode fumar Eu falei Lógico que pode Quanto quiser Ele falou Sério Ele falou Sério Você fuma Ele falou Fumo Quanto? Quatro maços por dia Você pode parar? Ah não é tão fácil Então quem é que não pode? É você que não pode É você que é escravo Eu sou livre Jesus te ama E tem um plano maravilhoso Para a sua vida Fumar não é pecado Fumar te mata E deu E outra coisa É bem Olha o tamanho do meu nariz Se Deus Que tivesse feito A gente Para fumar Os buracos do nariz Eram para cima Facilitaria A saída da fumaça E certamente Ele inventaria Uma tampa Em tempo de chuva Jesus te ama E tem um plano Maravilhoso Para você Segundo Segundo passo Para entrar na arca Saiba Saiba Que o amor E o plano dele Não te alcançam Por causa do seu pecado O seu pecado Faz separação Entre você E Deus Você deveria morrer No dilúvio do mundo Mas Cristo Em terceiro lugar E esse é o teu Terceiro passo Creia Ele morreu na cruz Por causa do seu pecado Ele abriu os braços Na cruz do calvário Ele pagou pelos seus pecados E ele está fazendo você justo Ele está te justificando Me dando o direito De entrar na arca Da salvação Quatro Você precisa Com as suas próprias palavras Dizer Senhor Jesus Eu entro na arca Eu te recebo Como meu salvador E dono de minha vida Muito obrigado Porque o Senhor morreu por mim Muito obrigado Porque o Senhor me aceita Do jeito que eu sou Amém? Vamos todos Fechar os olhos Talvez você Que está aqui Uma vez Duas vezes Dez vezes Cem vezes Aqui nessa igreja Mas nunca Nunca Pessoalmente Com a sua própria voz Com a sua própria boca Pediu pra Jesus Entrar no seu coração Então você está Fora da arca A Bíblia diz Quem tem Jesus Não quem acredita em Jesus Quem tem Jesus Tem a vida eterna Quem não tem Jesus Não tem a vida eterna Pra termos a vida eterna Pra entrarmos no barco Da salvação Que é Jesus Precisamos ter Jesus Dentro de nós E a única maneira De ter Jesus Dentro de nós É convidando Pessoalmente Pra entrar no coração A salvação É intransferível Não adianta Não adianta A tua mulher ser crente Não adianta A tua avó Ter sido crente Não adianta É você Você precisa dizer Jesus eu creio Entra Só isso E talvez você deseje Fazer essa oração Hoje E eu quero animar você A fazer Eu vou fazer uma oração De entrega Eu não preciso Porque eu já entreguei Mas eu vou fazer Pra ajudar você Talvez você Queira usar as minhas palavras Pra orar Se as minhas palavras Se a minha oração Reflete O exato desejo Do seu coração Então repete daí Solta tua voz baixinho Pra Deus ouvir a tua voz E você ouvir a tua voz Lógico que Deus Ouve a tua voz Mesmo que não saia Som de tua boca Mas é bom que você ouça E quando você orar O diabo será derrotado Na sua vida Os seus pecados Serão perdoados E você ganhará A vida eterna Imediatamente Repete comigo Se você deseja Entregar sua vida Pra Jesus E embarcar na arca Da salvação eterna Repete comigo Da onde você está Diga assim Senhor Jesus Eu creio no Senhor Creio que o Senhor Morreu numa cruz Por mim Sou pecador Mas eu te peço Entra no meu coração Me perdoa Torne-se o dono De minha vida E o meu Salvador Muito obrigado Porque o Senhor Me aceita Do jeito que eu sou Amém Será que alguém Fez essa oração hoje Podia alegrar o meu coração E eu gostaria de orar por você Alguém fez essa oração Hoje pela primeira vez Levante uma das suas mãos Sem nenhum medo Alguém? Não estou vendo ninguém Vou louvar a Deus Todo mundo aqui Já fez essa oração Amém? Amém não? Não sei Deus te abençoe Vamos ficar de pé Vamos orar mais uma vez Ou melhor Vamos louvar a Deus Nesse momento O Márcio está me lembrando aqui Que esse momento É um momento Para os crentes Para aqueles que já tem Jesus no seu coração Se você veio preparado Para entregar a sua oferta De amor e sacrifício No altar do Senhor Se você veio preparado Para entregar o seu dízimo Ao Senhor Jesus Enquanto cantamos esse louvor Sai do seu lugar Vem aqui E dedica a sua oferta Ao Senhor Dizendo Obrigado Deus É você quem me sustenta De maneira maravilhosa E eu estou aqui Depositando a minha oferta De amor Em sinal de gratidão E manifestando a minha fé De que você continuará Fazendo isso por mim Sai do seu lugar Enquanto cantamos essa canção E vem aqui Mas não vá embora Antes de orar comigo Entra em sua presença Com palmas e gratidão Reinos e chagos em nosso Deus Nome grande é céu Céu o seu poder Louva-lhe aos sons e trombetas Louva-lhe com brados o rei Sua criação proclame Todo o seu amor Todo o seu amor Porque Deus é bom Porque Deus é bom Para sempre em misericórdia Cristo seu Filho exaltado Cristo seu Filho exaltado Vem 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 Deus é bom Vem Deus é bom Porque Deus é bom Em misericórdia O que é certo, o que não é E eles estão bem felizes Foi bem divertido, eles se divertiram bastante E eles receberam Cada um deles um pacotinho Desse, isso aqui é tipo um folheto Falando do amor de Cristo Evangelizando De uma maneira bem simples E bem fácil da criança entender E eles vão receber esses pacotinhos Para levar para casa E no dia do Halloween Ao invés de colocar na porta Que nós não celebramos Halloween Ou não fazemos o tricotri Deixar as pessoas baterem na porta E entregar um folhetinho desse Que fala do amor de Cristo Se você não tem criança pequena Mas quer pegar Eu vou estar aqui com uma caixa Tem bastante para todo mundo levar Cada pacotinho vem 25 folhetos Então se 25 crianças baterem na porta Vocês podem dar um docinho E um folhetinho Dentro vem uma história em quadrinhos Falando sobre o evangelismo Como aceitar Jesus Que Cristo é o melhor amigo Então por favor incentivem as crianças De no dia 31 Dar esses folhetos Levar para a escola Porque eles recebem muitos doces Das outras crianças Os pais fazem pacotes Então você também pode fazer um pacote E mandar para a classe Com esses folhetos, tá bom? Eu agradeço muito Se eu não sobrasse mais nenhum comigo Amém? Obrigada Obrigada Gente, o Rafael Fez aniversário em setembro Mas o pessoal da igreja Queria dar boas-vindas ao Rafa E fazer uma festinha para ele Era ontem Mas a Sandy Não acentere aquela cantora Ou outra Sandy Jogou muita chuva no parque E não deu para a gente fazer o churrasco Com o Rafael ontem Então o pessoal se moveu Fez uma força enorme Está fazendo uma festa Com as cores do Flamengo É o time dele Hoje à noite Todos vocês estão convidados A participar dessa festança Só que para Rafael De verdade Não tem nenhum jeito De conceber Qualquer tipo de celebração Sem adoração É o jeito dele Se você quiser um dia na minha casa Você vai ver que ele ora Muito tempo A noite Canta o dia inteiro Louva a Deus É o jeitão dele E ele gostaria muito De cantar um louvor Mas com você aqui Você espera Um pouquinho Então Rafa Vamos cantar esse louvor a Deus Se vocês sabem a música Por favor me ajudem Eu nem sei qual música que é Eu queria pedir a banda De louvores para cantar Comigo também Pronto Qual é a música? Qual é a canção? Deus de pactos Marca tuas promessas Solta aí mestre Deus de pactos Que marcas tuas promessas Que compres tua palavra Que guias meu destino Deus de pactos Confio em tuas promessas Descanso em tua palavra Que guias teu destino Deus de pactos Que marcas tuas promessas Que tuas promessas Que tuas promessas Que guias teu destino Deus de pactos Deus de pactos Confio em tuas promessas Descanso em tua palavra Deus de pactos Que tuas promessas Que tuas promessas Que tuas promessas Deus de pactos Que tuas promessas Que tuas promessas Que tuas promessas Dado a Ti E a Teu amor Hoje a graça é o Teu perdão Fazer que Deus diz a Ti Segura o lugar Deus de pactos Que partas Tuas promessas Que te ouve a Tua palavra E que é o Teu destino Deus de pactos Que partas Tuas promessas Que te ouve a Tua palavra Toda a graça estou aqui Sem a reversão E o sangue derramado Tu rogou Por mim Na graça é o Teu perdão E o sangue de Deus Que te ouve a Tua caminhão E a Tua ação O capaz de ter igual Tu saia de Ti Santíssimo No lugar Deus de pactos Que partas Tuas promessas E toda a Tua palavra E que é o Teu destino E que é o Teu destino Deus de pactos Que partas Tuas promessas Descanso em Tua palavra E que é o Teu destino Deus de pactos Que partas Tuas promessas De todas as Tua Palavras E te dão meu destino Deus te prático Confio em Tuas promessas Descanso a Tua Palavra Por Tua graça estou aqui Estou aqui Oh Deus de aliança Deus te promete Céu Rafa Vamos orar juntos E todos estão convidados para a festa De aniversário do Rafael Senhor obrigado porque nós embarcamos Na arca da salvação que é Jesus E ainda que os mares estejam agitados Que as torrentes de chuva Sejam imensas e gigantescas E ainda que a morte está cheirando Lá fora nós te louvamos Porque aqui dentro há um cheiro de salvação Um cheiro de bênção Um cheiro de vida eterna Louvado seja o Senhor Dá a todos uma semana gostosa Uma semana rica Uma semana próspera Uma semana de milagres Uma semana de bênçãos Dá ao marido ser o melhor marido A esposa A melhor esposa Os pais Os melhores pais Os filhos Os melhores filhos Abençoa cada pessoa Solteira Solteira Casada Famílias Indivíduos aqui Uma semana gostosa Na sua presença No nome bendito No nome forte De Jesus Cristo Amém E amém Boa semana Vamos lá Vamos ao aniversário Deus de Pátio Que guardo as Tuas promessas Que cumpre em Tua palavra Que guias Teu destino Deus de Pátio Copio em Tua promessas Descanso em Tua palavra Por Tua casa estou a Deus E cumpre Tua palavra Que guias Teu destino Deus de Pátio Cumpre em Tua promessas Descanso em Tua palavra